Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, TV Dário Dromedário, TV Dário Dromedário, online para todo o planeta Terra, TV Dário Dromedário, o melhor turismo no nordeste do Brasil. Dário Dromedário Dário Dromedário TV Globo, como conhecer a paisagem que tem. Você que vem com guia em Natal, você pode alugar um carro e vem conhecer tudo de uma forma privativa, porque você merece. Para conhecer tudo aqui, a melhor forma é alugar um carro, chamando o Dário Dromedário. Hoje estamos em Genipabu, esse local aqui bem famoso, praia Genipabu. Olha que beleza. Diga aí Alex, como é que está o passeio? Muito bom, lindo, lindo. Vem pra cá, vem pra Natal. Melhor que Natal? Só no Lulu. Não, isso aí. Não, isso aí. Não, isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri